Várias nacionalidades para o jogo entre Argentina e Holanda. O consultor alemão, que vive em Nova York, estava ansioso para saber quem seria o rival deles na final, mas disse que preferia pegar a Argentina. Já era noite quando o jogo foi para a prorrogação e depois para os pênaltis. Durante as cobranças, o público se dividiu entre aplausos e vaias. No final, festa Argentina. O grupo de holandeses estava irritado. Este aí foi curto e grosso quando perguntado sobre como será a disputa pelo terceiro lugar contra o Brasil. Disse apenas que eles irão ganhar. E a torcida brasileira, traumatizada depois do 7x1 para a Alemanha, também se dividiu quanto à partida de sábado. Eu acho que são duas ótimas seleções, vai ser um jogo bom e o Brasil pode ganhar sim. Eu acho que vai dar a Holanda, aqui no Brasil está muito mal. Mal, mas mal mesmo, entendeu? Não tem condições nenhuma. Está batido, né? Levou de 7, não tem condições nenhuma. Boa tarde, nós vamos descascar essa laranja ou a seleção vai virar bagaço? Ai, 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 ai. Bom, brincadeiras à parte, vamos continuar respeitando a amarelinha, como bem sugeriu o atacante da Alemanha, Podolsky. Afinal, nós temos muito mais história e conquistas do que todas essas outras seleções e torcedores. E nada melhor que uma derrota, a gente, para cutucar o brilho e nos fazer levantar e lutar. E isso é para tudo na vida. Está aí o exemplo da Alemanha, que depois de derrotas nas duas guerras mundiais, é hoje a potência com a economia mais forte da Europa, fruto de uma política econômica planejada a longo prazo e com enfoque na produtividade. Que os nossos governantes se mirem neste exemplo. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar que ainda tem turistas aqui em Belo Horizonte. Hoje, a gente adorou, gente que adorou a nossa BH, resolveu ficar mais e curtir um pouquinho o que a nossa cidade tem de melhor. Aguarde para ver. As vítimas da tragédia causada pela queda de um viaduto em Belo Horizonte serão lembradas em um culto ecumênico hoje à noite ao lado do Parque Lagoa do Nado. Na noite dessa quarta, dezenas de pessoas participaram das missas de sétimo dia dos dois motoristas mortos na Avenida Pedro I. A missa de sétimo dia de Charles Frederico Moreira, de 25 anos, aconteceu na Igreja Matriz de Vespasiano. Os familiares do rapaz, que morreu na queda do viaduto da Avenida Pedro I, preferiram o silêncio. Uma bênção especial foi dada aos parentes mais próximos. No mesmo horário, no bairro Itapuã, em Belo Horizonte, mais de 100 pessoas participaram da missa em homenagem à motorista Rana Cristina, de 25 anos, outra vítima da tragédia do desabamento e que dirigia este ônibus na hora do acidente. Vestindo camisetas brancas, os amigos e familiares rezaram e se abraçaram para lembrar a motorista, que já é considerada uma heroína. O ato que ela fez, ela poderia ter talvez se salvado e o resto do ônibus todo mundo ter morrido, né? E no entanto, disse que ela até virou o volante, né? Para o lado dela, quer dizer que caiu mesmo tudo em cima dela, né? Muita tristeza, mas a gente está com o coração menos apertado da maneira que foi. Que ela conseguiu puxar toda a responsabilidade para ela, para evitar que muitas famílias tivessem sofrer essa que, assim como aconteceu com a gente. Se ela não tivesse freada, né? Todo mundo estaria morto na hora dessa. Durante a celebração, os amigos leram a mensagem. O pai de Rana, emocionado, mal conseguia falar. Que Deus te abençoe e que a luz divina te ilumine para sempre. Essa tragédia não pode ficar impune. Não tem como trazer a minha irmã de volta mais. Mas a gente quer justiça. E isso tem como a gente fazer e a gente vai fazer. Depois da missa, os amigos seguiram encaminhada até a região onde o viaduto desabou. Por causa do isolamento, o grupo não pôde se aproximar. No meio da avenida Pedro I, eles fizeram uma oração e leram uma mensagem para homenagear a motorista. Agora que eu estou apenas fora de suas vistas, eu não estou longe. Apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua. Linda e bela, como sempre foi. A manifestação terminou com a família deixando velas acesas na avenida para lembrar as vítimas da tragédia. Os parentes também cobravam por justiça. Justiça! 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 Eu só quero dar uma resposta pelo que o prefeito, a palavra dele que ele usou no dia do acidente. Que acidentes acontecem? Eu concordo com ele, acidente acontece. Só que viaduto não foi feito para cair. Mas caiu e agora a perícia apura as causas dessa queda. Os responsáveis devem ser apontados por inquérito policial. E aí essas famílias vão ter que buscar a justiça, na justiça mesmo. A demolição do viaduto ainda está em curso. A liberação das pistas da Pedro I está prevista para depois de amanhã. Mas é incerta. Vamos ver como é que está a situação por lá, ao vivo, com a repórteriana Coimbra. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Laura. A situação é que agora é o seguinte. Os funcionários deram uma parada para o almoço, mas agora à tarde eles vão continuar o trabalho de recapeamento da via. A Defesa Civil está sustentando, sabe, Laura, que sábado o trânsito aqui será liberado. Eles estão esperando agora terminar essa parte do asfalto, ver se ele vai secar direitinho para sábado já liberar o trânsito. A perícia continua, a parte continua isolada ali, né, da estrutura central ali do viaduto, do pilar que afundou. E eles ainda procuram saber quais foram as causas que acabaram com essa tragédia. Eu conversei hoje com um engenheiro da Defesa Civil e ele disse que essa estrutura do viaduto, ela, de certa forma, é móvel. Ela é feita para dar uma balançada, sim, por causa do atrito dos veículos e do peso. Mas ele nega, Laura, que tenha cedido outro viaduto ou que tenha acontecido algum abalo na estrutura daquela alça que permanece de pé. Mas falamos de justiça e é sobre isso agora que eu vou falar com a advogada Ana Cristina, que está representando os moradores do edifício Antares. Vocês pretendem acionar a justiça contra a Prefeitura e a Covan? Na realidade, o nosso ordenamento jurídico, ele permite essa reparação civil desses danos sofridos pelos moradores. Danos esses que são materiais, né, diante da construção, da obra e de toda essa desvalorização do imóvel, né, que por certo eles vão ter, assim como os danos morais, que é por esse sofrimento, porque as pessoas estão lá dentro a base de remédio, com muita dificuldade para levar esses dias, né, depois da tragédia, com o falecimento de duas pessoas. Então, tudo isso gerou uma comoção muito grande. As crianças que estão de férias não falam mais em brincadeira, só querem assistir jornal e falam sobre viadutos. Os idosos estão à base de calmante, né, as próprias, as pessoas com todas as idades, cada uma, homem, mulher, cada uma com seu sofrimento, e tudo isso é possível de reparação civil. E cada um, na sua vontade, poderá, em tempo próprio, né, após todo esse deslocamento, entrar com as ações possíveis. Muito obrigada, Ana Cristina. Laura, a gente continua acompanhando essa obra aqui. Vale dizer que mesmo depois da liberação da via, a estrutura onde está o pilar vai continuar sendo fechada ali. Então, na realidade, essa liberação, de certa forma, ela é parcial, né, porque existe essa parte onde está o pilar que já estava fechada para as obras do BRT. Obrigada, Iana, pelas informações. A Prefeitura de Belo Horizonte adiou o processo de licitação para a construção de novos viadutos no Complexo da Lagoinha. Com isso, a terceira etapa de implantação do Boulevard Arrudas e a construção de um novo elevado que vai ligar o túnel da Lagoinha ao viaduto leste está sem data definida. De acordo com a Superintendência de Desenvolvimento da Capital, a concorrência foi adiada, pois um dos participantes entrou com um pedido de eliminar. A Justiça determinou a suspensão do processo. A gente está vendo aí imagens ao vivo do Complexo da Lagoinha. Estamos vendo aí a movimentação, é tranquila em todas as alças e viadutos. Não há nenhuma retenção neste momento. Agora a gente vê aí o movimento no viaduto leste, perto da Avenida do Contorno. O trânsito também flui bem nos dois sentidos. Agora a gente vê o viaduto Helena Greco, o elevado. O trânsito também flui bem nos dois sentidos, não há retenções. Um soldado do Exército morreu nesta manhã no hospital depois de ser baleado por um adolescente na noite desta quarta-feira na região da Pampulha. Um soldado do Exército chegou apressado na farmácia e olhando para trás. O assassino chega em seguida em uma bicicleta. Antes de tentar se esconder no estoque, a vítima joga um objeto dentro da lixeira que acaba caindo. O atirador entra com a arma e punho e nem se importa com os funcionários e as câmaras de segurança. Por esta outra imagem, é possível perceber que o militar tenta se defender jogando vários objetos. O autor do crime fez seis disparos e em cerca de 30 segundos foi embora tranquilamente. Hudson Breno Cabral de Souza foi baleado duas vezes no tórax. Ele foi socorrido com vida, mas morreu durante a madrugada. A motivação do crime ainda é um mistério. Pouco antes de ser baleado, Hudson ligou para a PM pedindo socorro. Ele chegou a dizer que era perseguido por três pessoas. Mas quando os militares chegaram, já era tarde. Durante o rastreamento, dois adolescentes, um de 14 e outro de 16 anos, foram apreendidos. Suspeitos de envolvimento no caso. O terceiro, que seria o autor dos disparos, continua foragido. O crime deixou marcas em vários locais na farmácia. A gente fica assim, sai de casa, será que eu volto? Será que eu vou ver meus filhos? Nenhum funcionário ficou ferido, mas a insegurança vai ficar para sempre. Eu acredito que nós não precisamos de aumentar mais a nossa segurança, porque a gente está em excesso, principalmente aos jovens que estão aí andando armados e matando os outros cruelmente, de graça, igual aconteceu aqui. Você imagina. Agora olha esse flagrante. Um homem que estava em um carro oficial do governo do estado, foi pego saqueando carga de um caminhão acidentado na BR-381 em Caeté, nessa manhã. Ele aparece neste detalhe aí, nessa foto, com a boca na botija, ou melhor, a mão nos produtos enlatados. No vídeo enviado ao site em.com.br, ele aparece já entrando no CAR, que é do Sistema Socioeducativo da Secretaria de Estado de Defesa Social. A SEDES informou que entrou em contato com o Sistema Socioeducativo, está apurando essa situação e quem é esse homem que foi flagrado aí, cometendo esse delito. Dois cachorros que estavam no carro de um pet shop foram levados por bandidos que roubaram a Fiorino, que buscava animais para tomar banho em contagem. Os donos e os funcionários estão desesperados atrás do Poodle e do Malte sequestrados. O funcionário da clínica veterinária chega e estaciona a Fiorino perto da entrada do prédio onde iria buscar outro cachorro. Pouco depois, ele retorna e não encontra mais o carro. Esta imagem mostra a Fiorino sendo levada pelos bandidos. De acordo com os donos do pet shop, a Fiorino foi roubada na manhã da última terça-feira no bairro Novo Eldorado, aqui em Contagem. A ação foi muito rápida, durou menos de cinco minutos. O drama maior é porque havia duas cachorrinhas dentro do veículo. São duas cadelinhas que estão aí na... a gente não sabe aonde, rua, o que aconteceu. É muito desagradável, é frustrante. A gente fica desesperado, sem saber a notícia. As duas cadelinhas são Meg, da raça Maltês, e a Poodle Sol. A dona da Sol ficou desesperada quando recebeu a notícia. Janaína, grávida de sete meses, disse que já até passou mal, preocupada com a cachorrinha, que para ela é como uma filha. Ela é inocente, ela não tem culpa de nada. Eu peço pelo amor de Deus. O que eles puderem, a gente vai pagar recompensa, a gente vai fazer o que a gente puder. Mas eu preciso da cachorra. Ela não sabe viver sozinha. Ela vai morrer. A Polícia Civil conseguiu interceptar um carregamento com mais de uma tonelada de maconha nessa madrugada na BR-040, em Juiz de Fora. Três pessoas foram presas. A placa de Bela Vista, Mato Grosso do Sul, tem um lacre rompido. É o primeiro sinal de que o veículo não é bem o que parece. Um caminhão como esse, em geral, é usado para o transporte de grãos. E ele realmente estava levando milho. Só que junto com o alimento, havia algo mais. Um recheio que a Polícia Civil descobriu. As imagens feitas pela Polícia Civil mostram que a equipe da Delegacia de Roubos e Antidrogas montou campana da BR-040 e seguiu o veículo a partir de um posto de combustíveis. O vídeo mostra o motorista parado e o caminhão estacionado. Num trecho da estrada, ele notou que estava sendo seguido, parou e foi abordado e preso. Na carroceria foram encontrados vários tijolos de maconha. A retirada foi durante a noite e cuidadosa. Ao todo, uma tonelada de maconha. De um compartimento próprio para transporte de substâncias entorpecentes. Muito bem feito, com chapa de aço, muito difícil acesso dos policiais chegarem nessa substância, com parafusos específicos, cobertos com silicone e pintado de tinta preta. Teve um esforço muito grande para que está retirando essa substância. Uma pessoa foi presa. Apesar de ter sido preso só o motorista, mas nós já identificamos o interceptador da droga e ele, em momento oportuno, será preso também. O que o motorista alegou com relação a esse transporte? Ele disse que ia receber apenas o valor de dois mil reais para estar transportando a droga. Durante a abordagem, houve troca de tiros e o suspeito fugiu. Tiveram outras pessoas também que estariam ou para receptar a droga ou para escoltar mesmo o caminhão. A gente vê que é uma droga de altíssima qualidade, muito pura. E ela ali, depois de misturada no varejo, já rendeu uma quantidade muito grande de substância entorpecente para ser vendida no varejo, com preço aproximado aí, está passando dois milhões de reais. Rota dessa droga. A princípio, ela veio do Mato Grosso do Sul, passou por São Paulo e o destino dela final era realmente vir de fora. E em Belo Horizonte, a polícia apreendeu armas, drogas e apreendeu veículos e produtos roubados que seriam usados como moeda de troca por uma quadrilha de arrombadores. Os suspeitos conseguiram fugir, mas sobrou para um vizinho deles, preso com um pé de maconha que cultivava em casa. A polícia encontrou dois revólveres, um calibre .32 e um .38, além de munição, pinos de cocaína, crack, triturador de droga, quatro TVs e vários documentos de veículos. Três deles foram apreendidos. Os suspeitos fugiram quando notaram a chegada dos militares. Numa outra casa, no mesmo lote, a PM prendeu Felipe Souza, de 25 anos. Ao ver os policiais, ele jogou fora este pé de maconha. Ele não quis aparecer. O jovem admitiu que planta a erva no quintal de casa. Eu achei bonito, ela plantadinha lá, antes que eu perdi. É igual um orquídeo para mim, um pé de maconha, você sabia? Então você foi atraído pela beleza do pé de maconha. Isso. E o gosto dela também. Ah, você comia? Gosto demais, bolo de maconha. Ah, bolo de maconha. Você fazia bolo de maconha, isso? Numa outra ocorrência, militares do 13º Batalhão prenderam este rapaz, que, segundo a polícia, vendia droga numa boca de fumo, do bairro Zilá Expósito. Vinícius Soares Santos tentou fugir. Foram apreendidos craque, buchas de maconha, um revólver calibre 22, celular e um radiocomunicador. São leiros que, assim que eles percebem, viaturas aproximando, eles já comunicam entre si. E nisso deixa os traficantes que estão na boca, naquele momento, servindo as drogas para os usuários, já ficarem atentos de uma possível evasão e esconder dos policiais quando chegam. Cinco pessoas morreram em um acidente em Itaiandu, no sul do estado. Segundo o corpo de bombeiros, o carro com cinco pessoas, desgovernado, rodou na pista. O veículo acabou sendo atingido do lado do motorista por um ônibus. Quatro pessoas morreram na hora. Uma quinta vítima foi socorrida e encaminhada para o hospital de Itaiandu, mas também morreu. Ainda, segundo os bombeiros, chovia muito na hora do acidente. No centro-oeste do estado, uma jovem grávida morreu em um acidente no centro de Divinópolis, nessa quarta-feira. Ela estava num carro dirigido pelo namorado, que não tem habilitação. A imagem do circuito de um prédio mostra um carro na avenida Divino Espírito Santo, no bairro Cidil, em Divinópolis, quando dois carros cruzam a pista em alta velocidade. Segundo testemunhas, o gol passou direto na rua Amazonas e bateu no Fox. Os dois carros rodaram e atingiram uma árvore e um poste. Observe novamente. O terceiro veículo também atravessou a avenida, sem obedecer ao pare, mas não se envolveu na batida e fugiu do local. A passageira do gol, Daniele Gonçalves Pinto, de 20 anos, foi arremessada e morreu. Ela foi velada no bairro Del Rey, onde morava. Alegre, sorridente, perfeita. Ela deu perfeita mesmo. Com ela não tinha tristeza. Daniele estava junto com o namorado, Bruno Henrique Menezes, também de 20 anos. De acordo com a Polícia Civil, o jovem contou que mesmo não tendo carteira de habilitação para carro, retirou o veículo da garagem do tio para ajudar o primo a pegar uma moto. Ele daria apenas a volta no cruzamento da avenida Paraná com Rua Minas Gerais, no centro, mas teria esbarrado em outro carro que passou a persegui-lo. O condutor do Gol Branco ficou assustado com a forma que o fato aconteceu e saiu para a avenida Paraná, onde foi perseguido. Durante essa perseguição por esse carro prata, esse carro prata foi batendo em sua traseira por algumas vezes. No local do acidente em que a jovem morreu, ficaram as marcas da batida. Nós temos várias linhas de investigação. Uma desse veículo prata que impulsionou o Gol no cruzamento, seria uma. Também poderia haver a possibilidade de racha. A família de Daniele disse que ela namorava há três meses e iria se casar em dezembro. A jovem deixa uma filha de dois anos fruto de outro relacionamento. A irmã da vítima contou que Daniele estava grávida. É muito triste saber que tem pessoas assim, sabe, sem um porquê, vai lá e tira a vida de uma pessoa. De uma não, né? Duas. Porque depois de morta, a gente foi descobrir que ela estava grávida de três meses. A família espera que a polícia identifique o motorista do carro prata que teria perseguido o casal até o cruzamento. Eu espero que ele seja punido por isso. Voltamos a falar sobre o viaduto que desabou em Belo Horizonte. A Defesa Civil negou hoje que um outro viaduto em construção na Avenida Pedro I esteja com problemas e com risco de queda. A pista deve ser liberada daqui a dois dias, mas muitos motoristas estão com medo de passar sob as obras. As placas informando os desvios estão espalhadas pelas ruas do bairro. Até sábado, elas devem permanecer por aqui, mas no final de semana poderão ser retiradas. Segundo a Defesa Civil, até lá, o trânsito na Avenida Pedro I será liberado para a circulação. O problema é que muita gente está com medo de voltar a passar pelo local. Ah, fica na dúvida. Eu estava com medo de passar nesse aqui, ó. É assustado, não tenho confiança nenhuma. O serviço muito mal feito, não tem escolha nenhuma. Muito medo. Estava se passando agora nesse viaduto, a insegurança é total. Desconfiança que também é vista pelos pedestres. Todo mundo está com medo, né? Não tem jeito, não. Está todo mundo meio com medo desse viaduto. Depois que o meio caiu, nem parar ali de baixo, a gente para mais. De baixo desse que está funcionando aqui, eu já não passo. Eu moro nessa rua aqui, ó, eu sumo, dou a volta por lá, mas não passo de jeito nenhum. Tem gente que afirma não se importar. Passaria tranquilo. Confiar desconfiando, mas tem que passar. Mas para Paulo Henrique, morador do condomínio Antares, não dá para ignorar o que aconteceu. A minha menina está traumatizada, sim. Ela tem apenas três anos, ela tem, então, a brincadeira dela era falar de galinha pintadinha, de patati-patatá, e a conversa dela agora é sobre viadutos, sobre ônibus batendo, e essa coisa toda, né? De acordo com funcionários da Defesa Civil, todo o trabalho está sendo feito com muita segurança. Eles afirmam que não existe nenhum risco com a alça de concreto que permanece no local. Eles também negam que a estrutura tenha se movido por causa do acidente. O deslocamento, quando dizem isso, tecnicamente, o recalque, dizer que está afundando, nos dados, está confirmado que é zero. Então, não está havendo afundamento da estrutura. A questão do deslocamento, que a gente mede no horizontal, existe uma pequena variação, mas essa já é esperada, porque na estrutura, ela está submetida à dilatação e retração do concreto. Então, está dentro da normalidade, a planilha está assinada pelo Topofo, por dois engenheiros, e foi acompanhada por nós desde quinta-feira. Todas as ações que forem necessárias, que forem possíveis para garantir a segurança das pessoas, estarão sendo feitas. E nós solicitamos à empresa que faça o reforço das estruturas. Por quê? Pode cair? Não, não há nenhuma indicação de movimentação nas estruturas. É apenas preventivo. Nós almejamos aqui que não haja nenhum tipo de contratempo nesse local. Ainda não se fala em data para refazer o viaduto, mas a advogada dos moradores do edifício Antares avisa, eles não pretendem aceitar uma nova construção. Nenhum dos moradores do condomínio concorda com a reconstrução desse viaduto. Muito menos da forma que foi feita. E é preciso que as autoridades entendam o trauma que já foi gerado. A justiça determinou a interdição da cadeia de Carmo do Cajuru, no Centro-Oeste, a pedido do delegado. 20 presos foram transferidos nesta manhã para o presídio de Floramara, em Divinópolis. As famílias deles agora reclamam da distância para as visitas. Logo no início da manhã, a movimentação de agentes e policiais era grande na cadeia pública de Carmo do Cajuru. Parentes de detentos que souberam da transferência foram até a porta da unidade, indignados com a mudança. As famílias tudo preferem que eles fiquem aqui, né? Porque o motivo que estava sendo essa transferência é porque estava super lotado. A rua em frente à cadeia foi fechada por um forte esquema de segurança. De acordo com a PM, 20 detentos que ainda não foram condenados vão esperar a decisão da justiça no presídio Floramara, em Divinópolis. Já havia sido feita uma transferência dos presos condenados, ficaram aqui só os provisórios, né? E os provisórios terão que ser encaminhados para Floramara porque eles ainda teriam audiência no foro aqui de Cajuru. O presídio Floramara fica a cerca de 25 quilômetros de Carmo do Cajuru. A transferência dos detentos acontece depois de uma série de pedidos da Polícia Civil, que já denunciou ao Ministério Público as condições precárias da cadeia. Os problemas envolvendo a cadeia pública de Carmo do Cajuru são antigos, como a superlotação e a falta de segurança, que levaram com que a justiça determinasse a interdição do prédio. Nos últimos anos, foram várias as tentativas de fugas, presos que conseguiram escapar e ainda casos de entrada de drogas na unidade, que é administrada pela Polícia Civil. A necessidade que o preso tem de ficar próximo à sua família, o que ficou comprometido, mas, por outro lado, não é necessariamente uma preocupação da Polícia Civil. A preocupação da Polícia Civil é investigar crimes. A preocupação de administrar a execução da pena de acordo com a lei compete a outro órgão e espero que isso seja obedecido a partir de agora. Com a transferência de hoje, apenas três adolescentes continuam na unidade, mas, segundo a Polícia, eles devem ser liberados nos próximos dias. A Polícia Civil apresentou uma quadrilha especializada em roubos a residências em Belo Horizonte. Cinco pessoas foram presas, entre elas um receptador. Os integrantes do grupo do bairro Alto Veracruz agiam com muita violência. O material encontrado na casa do receptador da quadrilha, Marcelo Martins dos Santos, lotou a sala do delegado. São computadores, televisores, calçados de marca, perfumes, bebidas e até joias. Todos produtos de roubo e furto a residências em Belo Horizonte e região metropolitana. As investigações começaram há três meses, depois que os criminosos fizeram cinco pessoas reféns em uma casa no bairro Paraíso, região leste da capital. A quadrilha é especializada em roubo armado a residências, então eles buscam sempre residências que chamem mais atenção, né? Que eles tenham a impressão de que lá dentro eles vão encontrar a maior quantidade de objetos de valor. A quadrilha é apontada pela Polícia Civil como a principal que agia aqui na região leste e em outros bairros de Belo Horizonte. Segundo a polícia, eles escolhiam casas que chamavam a atenção e ameaçavam as vítimas. O indivíduo da quadrilha, ele fica do lado de fora da residência, geralmente em um veículo com vidros escuros, enquanto os outros, três, quatro, o que for, adentram a residência para praticar a subtração. Encontrando vítimas lá dentro, né? Geralmente são indivíduos muito violentos. Ainda de acordo com a polícia, todos já têm passagens por furto e roubo a residências e foram reconhecidos pelas vítimas. A gente verifica que são indivíduos que geralmente estão roubando para poder ostentar. Ele quer andar de carro de luxo, ele quer andar com a roupa de marca, então eles... Necessidade? Não. Estão roubando, matam, entregam grave violência para poder ostentar. Quinta-feira, de céu parcialmente nublado, anublado com possibilidade de chuvas fracas nas regiões sul e zona da mata. Nas outras áreas de Minas, o sol aparece entre nuvens, não deve chover. Máxima de 24 graus em Belo Horizonte. 20 em Mariana. Em Ipatinga, os termômetros atingem 23 graus. 19 em Varginha. E em Almenar, a temperatura chega aos 23 graus. Esta imagem é ao vivo do alto da Serra do Curral, mostra Belo Horizonte. Neste momento, a temperatura é de 26 graus e a umidade relativa do ar está em 48%. Tem show musical de graça hoje em BH no projeto Vozes do Brasil. Sobem ao palco do Teatro Oi Futuro Claus Viana os cantores Flávio Renegado e ainda Ana Canhas. Uma mistura de rap com MPB. Mais duas duplas se apresentam, uma na sexta, outra no sábado. Na de amanhã tem Zélia Duncan. A apresentação de hoje é às 9 da noite e os ingressos devem ser retirados na bilheteria do teatro. Uma hora antes, o teatro fica no alto da Avenida Afonso Pena, número 4001. Nesta Copa do Mundo, é o telespectador que sai ganhando aqui na TV Alterosa. Veja a seleção de prêmios que nós colocamos em campo para você. Uma TV de LED de 32 polegadas, um tablet, um home theater e uma camisa oficial da seleção brasileira. O sorteio é no sábado e a entrega dos prêmios na terça-feira da semana que vem, dia 15 de julho, ao vivo no programa TV Verdade. Para concorrer tem que ligar para 091-1778-78-9000 e responder a pergunta Qual é a TV que torce junto com você? Repetindo o telefone, 091-1778-78-9000. Boa sorte. A meada sofrida para a Alemanha, Belo Horizonte se despediu da Copa do Mundo depois de seis jogos no Mineirão. Foram quatro na primeira fase, um nas oitavas e a semifinal. Trouxeram milhares de torcedores para a cidade. Veja agora na reportagem do Wilson Gomes o que restou da movimentação de turistas por aqui e quem ainda está na cidade. Mercado Central vazio, só as mesmas caras de sempre. Depois da goleada, que nem vale a pena lembrar, o clima de Copa foi lá para baixo. Acho que todo mundo desligou a televisão depois do primeiro tempo, não quis mais assistir o jogo e quarta-feira foi um dia meio cinza mesmo, em Belo Horizonte. Sem mais nenhum jogo aqui na capital, os estrangeiros sumiram. Seu Natalino ficou assim, sem companhia. Ontem passou uns 50 alemão aqui. Agora é só no Maracanã, né? Se a história do Brasil tivesse sido diferente, esta carne já teria destino certo. Aí vai ser mais churrasco, né? Aí a venda seria melhor. Nesta loja, o chaveiro com as cores da bandeira está em promoção. Depois da derrota, a camisa da seleção só saiu para os gringos. Agora estes chapéus aí... Isso aí vai encalhar, com certeza. Chama a próxima Copa, né? Na Praça da Savasse, que atraiu milhares de turistas no Mundial, os eventos continuam. Ainda vão ter jogos sendo exibidos no Telon. A estrutura permanece, mas basta dar uma volta para perceber que o movimento por aqui está diferente. Está bem tranquila, bem diferente. Aos poucos está voltando à normalidade, sim. Para a Deza, que é ruim para Geraldo. A loja dele é de artigos específicos do Brasil. Para não sobrar nada, está tudo em liquidação. Nós já estávamos dando 50% de desconto há uns 10 dias, entendeu? A partir de ontem, depois do atropelamento que a Alemanha nos fez, a gente passou a dar 75%. Por enquanto, o que sobrou da Copa em BH foi a seleção da Argentina. Na cidade do Galo, muitos jornalistas. E também quem acredita que ainda há motivos para comemorar. Vou torcer para a Argentina. Por quê? Não, porque é um futebol que eu gosto, futebol muito arte, muito raçudo. É isso aí, parecido com o nosso, né? Fique agora com o TV Verdade, com o Ricardo Carline. Tem outras notícias logo mais na nossa segunda edição, às 6h50 da noite. Uma boa tarde para você e até amanhã. E aí E aí